Um desentendimento em família, por ciúmes de uma mulher, terminou em tragédia no município de Hiperolândia. Os envolvidos são o ex-vereador Edivaldo Marcos de Paula, de 47 anos, e o pré-candidata vereador, Denner Silva de Oliveira, de 24 anos. Pivô da confusão, a mulher era amante de Edivaldo. Segundo ela mesma contou ao delegado, há um certo tempo já vinha tentando acabar com este relacionamento extraconjugal, porque ela conheceu outro homem. Esse outro homem é Denner, primo de Edivaldo, que não aceitava este novo relacionamento e nem o fim do seu relacionamento com esta mulher. O ex-namorado não aceitava, foi até a casa onde ela estava, com a intenção de agredi-la, e chegando nesse local, uma outra pessoa que lá estava, interveio em defesa dessa mulher e acabou entrando em vias de fato. Foi Denner quem defendeu a mulher. E revoltado com a situação, Edivaldo deixou o local, afirmando que retornaria armado. Neste meio tempo, Denner fez uma publicação em sua rede social e, em tom de provocação, marcou o primo, o chamando de chifrudo. E na parte de comentários, fixou uma foto com a mulher, em uma cama. Posteriormente, esse autor retornou à casa, juntamente com seus filhos. O portão estava fechado, trancado, eles começaram a empurrar, dar chutes, enfim, até conseguirem derrubar o portão. E aí, dois deles foram contidos ali, por outras pessoas que estavam no local, porém, um desses filhos conseguiu entrar, foi até a cozinha e desferiu um golpe na vítima, que acabou seifando a sua vida. Após o crime, Edivaldo e os filhos, Marcos Vinícius Santos de Paula e Lineker Santos de Paula, vereador pela cidade, fugiram do local. Ninguém sabe informar onde eles estão e, neste momento, são considerados os principais suspeitos do crime. Os autores empreenderam fuga e, infelizmente, não foi possível prestar um socorro ali que pudesse salvá-la. O próximo passo da polícia é encontrar e interrogar os suspeitos, para entender qual foi a participação de cada um neste crime.